Antes de continuarmos com estas atualizações, se quiser ficar por dentro de todas as novidades sobre o Cabuloso, lembre-se de dar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos seguir com as novidades. O Cruzeiro, visando reestruturar seu elenco e resolver pendências com alguns jogadores, está atualmente envolvido no caso de Rafael Elias, conhecido como Papagaio. O atleta, com contrato até 2026, tem previsão para se juntar ao restante do time em 5 de janeiro. Contudo, há considerações sobre sua possível saída do clube. Com 24 anos e contratado no meio do ano passado após uma temporada promissora no Ituano, Papagaio enfrentou dificuldades no final de 2023. Apesar de ser a única opção de centroavante após o afastamento de Gilberto, teve uma participação reduzida em campo. Para 2024, a situação de Elias parece se complicar ainda mais. Devido às carências encontradas na posição de centroavante em 2023, o Cruzeiro concentrou esforços para reforçar essa área nesta temporada. Confirmou o retorno de Rafa Silva, campeão da Série B de 2022 pela equipe, e está perto de anunciar a contratação de Juan de Neno, Espumas. Elias encontra-se em uma posição delicada no Cruzeiro e a possibilidade de ser emprestado está em alta. Para impulsionar sua carreira, consideram-se opções dentro do Brasil ou em mercados alternativos no exterior. Dado o contrato vigente até 2026, um empréstimo temporário parece a alternativa mais plausível no momento. Elias foi uma grande promessa nas categorias de base do Palmeiras e teve passagens pela seleção brasileira de base. No entanto, não conseguiu manter o mesmo desempenho entre os profissionais, tendo passagens discretas por Atlético Mineiro, Goiás e Cuiabá. Pausa nas notícias. Se quiser continuar recebendo as últimas informações sobre o Cruzeiro no YouTube, deixe seu like no vídeo. Obrigado! Agora, voltando à notícia. O atacante Luiz Henrique, disputado no mercado por Flamengo e Fluminense, despertou ainda mais interesse em sua contratação. O talentoso jogador brasileiro, em destaque no Bês, perdeu espaço na equipe após uma investigação relacionada a um cartão amarelo ligado a possíveis atividades de apostas. O Cruzeiro, em busca de reforços, entrou em contato com a equipe de Luiz Henrique para avaliar sua disponibilidade. No entanto, está ciente da forte concorrência de Flamengo e Fluminense. Apesar da cautela, Ronaldo deve acompanhar de perto a situação. O Cruzeiro visa uma venda com valores superiores a 12 milhões de euros. Enquanto a equipe do jogador tenta persuadir os espanhóis a considerarem uma negociação por empréstimo com opção de compra. O clube espanhol busca abrir uma vaga para um estrangeiro, o que poderia facilitar a transferência de Luiz Henrique. Canhoto e atuando como ponta pela direita, Luiz Henrique se destacou no Fluminense em 2020 ao se tornar profissional aos 18 anos. Acumulando 120 jogos pelo tricolor, marcou 14 gols e ofereceu o mesmo número de assistências, além de ser versátil nas laterais do campo. O Cruzeiro está em busca de zagueiros e meio-campistas no mercado. Caro torcedor alvinegro, agora quero saber sua opinião. Você acha que o atacante Luiz Henrique seria um bom reforço para o Cruzeiro em 2024? Compartilhe sua opinião nos comentários, isso é fundamental para o Cruzeiro saber o que você pensa. Fique ligado, pois a qualquer momento estarei de volta com mais notícias do Cruzeiro. E esta foi a notícia na Ação Celeste. Deixe sua opinião abaixo nos comentários e fique ligado aqui no canal para o próximo vídeo com mais notícias do Cruzeiro para vocês. E aí Obrigado.